Bora lá, bora ver o que tem. Ah, o dispositivo high-tech está aí ainda. Temos uma entrega, mais uma entrega especial. Essa de 280 quilômetros, também para a MC Adap. O mesmo lugar que a gente levou, também é uma entrega com escolta. É um dispositivo high-tech. Deve ser a mesma estrada. É o que paga mais. O segundo paga 5.800 só. Esse paga 8.200. Vai passar dos 50 mil. É isso mesmo, bora lá. Mais uma entrega especial. Hoje é dia da entrega especial, hein. Bora lá. Não tem nem como correr não, Adriano, porque é escoltado. Dispositivo high-tech. Vamos ver qual é. Sabe o que parece? Sabe o que parece? Grandão, hein. Isso vai dar trabalho. Isso vai ser um perigo. Isso vai ser um perigo. Vai direita aí, tio. Vai direita aí, tio. Ok. É isso, né. Vamos ligar o rotativo. Tá aí. Carreto de frota de mazã. Rapaz, de repente até dá para criar alguma coisa, hein. Ah, tem que ligar o caminhão, né. Vamos lá. Aí o farol funciona, pô. E a descer não se acelerando, não é não? Sem goleira de mazã. Cara, sem goleira de mazã seria muito legal. Vamos lá. Vamos lá. Uma segonheira de mazã seria sensacional. Uma excelente ideia, hein. Olha isso, cara. Que carga imensa. Isso vai dar um trabalho. Isso vai dar um trabalho na estrada. Olha, é muito grande. Ai, ai, ai. Olha lá, né. Ainda bem que essa estrada aqui é uma única. Mas ela é mais leve, não é? Tô sentindo mais leve. 45, é. Ela é 15 toneladas mais leve do que a anterior. Tá bom demais. O caminhão é mais rápido, ó. Ele é mais ágil, né. E é mais leve. Depois, vire à direita. Tá mais leve, então tá ótimo. Ó, ó, ó. Vire à direita. Mas tem que ver onde tem que virar, né. Ó, isso aqui é mais perigoso ainda pra virar, ó. Muito mais. Ok, tudo certinho. Bora lá. Uma excelente virada. Aqui a velocidade não vai cair tanto, porque... Porque é mais leve, mas tá caindo, ó. Bora. Ó. Não vai não. É aqui mesmo, ó. É em terceira mesmo. Prepare-se para virar à direita. E outra excelente virada, hein. Muito bom. Lá no final é que vai ser cruel, hein. Lá vai ser. Meu Deus. Quando pega aquela parte apertada lá, vai ser difícil. Então, vamos lá. Pelo menos tá de dia, né. Dá pra ver a... O reboque. Se fosse a entrega anterior, não ia dar pra ver. Porque ia estar escuro. Agora dá pra ver as bandeirinhas. Quando vem. Pelo menos. Esse não é um DAF, não, né. É um DAF, sim. É um DAF, sim. Ficar esperto pra aquela preada maluca que essa escolta dá. Que é uma preada doida. Eu quase passei em cima dele. E agora é um dispositivo high-tech. Isso deve ser caro. Com certeza, isso é caro. Olha que ponte bonita. Olha que ponte bonita. Olha os caras pagando pau ali, ó. Hi-hi. Oi, barquinho. E aí E aí E aí E aí E aí Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Alto, forte. Olha lá. Tudo encaixado, ok. Aqui tem o estreitamento, né? Bonito? Não. Tá encaixado os dois. Não, o estreitamento não é aqui. Tem outro mais pra frente. Beleza. Olha lá. Tchau. 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 E aí Entre 60 quilômetros Nós estamos indo super de boa, hein? Ó, super de boa! Ó, fronteira entre países Estamos entrando na Holanda, hein? Ó, fronteira entre eles Amém. 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 Siga em frente. Vai ele alertar outros motoristas. Ele não deu aquela freada maluco dessa vez não. Eu estou de olho esperando ele frear. Ele não freou não. Agora escolta. De olho em você. Caminho do agosto. Com o tampão. Amém. Amém. Para que você esteja aqui. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau. E o barquinho não está aí agora. Tá, vamos lá. Mantendo, mantendo. O que são os discos voadores aí, hein? Tem disco voador ali, ó. 80 quilômetros. Nenhum incidente ainda, hein? E olha que essa carga é muito mais difícil que a outra, hein? Bora lá. Bora zerar essa entrega. E olha que isso aí. O túnelzinho, a mesma estrada, a mesma coisa, o mesmo percurso. Aqui ele praticamente para, fica esperto. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. E aqui vai ser o bispo. Aqui vai ser o bicho, hein? Não cabe aqui não, meu tio! Ah, meu Deus! Pegou! Não cabe, porra! Não cabe o caminhão aqui não, meu tio! Onde é isso? Aham! Fazendo sinal para eu ir, né? Ir para onde? Nossa! Eu vou levar a placa, hein? Minha nossa! Aqui que é funila, não é? Também não é não! Não tá! Vamos lá! Vamos embora! A escala! Está lá longe esperando! Espera! Nossa! Essa foi cruel, hein? Anda escaltinho no meu coração! Anda bonito! Anda bonito! Meu Deus do céu, ele não anda não! Quero ver o bicho de trás! Cadê o bicho de trás? Feio de trás! Vem com fredimão! Esperar! Nossa! Aquela ali foi assustadora, hein! Para encaixar... Aí! Chegou! Chegou! Olha lá! 41km! Vamos chegando! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O multiplayer, nesse perfil aqui ainda não, porque eu não tenho caminhão próprio, né? Eu ainda estou fazendo as entregas trabalhando para alguém, entendeu? Quando eu tiver meu caminhão, quando eu tiver juntado dinheiro para comprar meu caminhão, aí sim, aí eu vou conseguir jogar o Truckers MP. E quando tiver mais gente na Brabos Virtual também, né? Só tem eu, então eu vou jogar o multiplayer com quem? Entendeu? Quando tiver mais gente na empresa, aí eu pretendo fazer, inclusive em live, né? Live semanais de multiplayer, entendeu? Mas seja muito bem-vindo, meu nobre. As entregas anteriores, essa é a nona entrega. Continue à direita. Faz uma dívida no bando, então. Então. É uma possibilidade, mas eu não queria fazer isso nesse perfil, entendeu? Seja muito bem-vindo, as entregas anteriores estão gravadas e elas são publicadas semanalmente aqui no canal. E caso queira se juntar à empresa a Brabos Virtual, tenha vontade, é só mandar a solicitação no Truckers Book. Olha, essa entrega foi mais fácil que a outra, hein? Então, essa série aqui, eu tô gravando só com a DLC original. Essa aqui. Só com a original. Eu tenho as DLCs, mas elas estão desativadas. Essa série aqui é com o mapa original do jogo. Muito bem, chegamos com o nosso dispositivo high-tech. Perfeito! Feio de mão. Tudo tranquilo, lindão. Terminamos. Mais uma entrega excelente. Quase subimos de nível, hein? Faltou, hein? Faltou, hein? E aí